Oi, pessoal! Hoje vou dar uma dica de como segurar uma faca de maneira correta para economizar dedos. Tem gente que segura assim, tem gente que segura assim, tem gente que segura assim, mas a maneira certa de segurar uma faca é essa aqui, com polegar segurando a lâmina. E o corte fica tudo por igual. Se inscreva no canal Espoledo para acompanhar os nossos vídeos das dicas e das receitas. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri